A partir de agora, você vai curtir gol viúva negra, gol viúva negra, só toca as melhores É linda de vestido tolado, cabelo alisado, sabe bem o que quer Tem um bom e um gemido safado, o jeito doce Gol viúva negra Volta Vem completar nossa cama E traga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos Gol viúva negra Gol viúva negra Apoio, loja Zé Pequeno, som caro Luiz Eduardo Magalhães, Bahia Aqui tem som alto e de qualidade, gol viúva negra Eu falei pros meus manos, sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nós tá focado Me lembra antigamente, tá trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e dói gastando Gol viúva negra Gol viúva negra Esse é o Rodrigo Campos que balança os paredões Naquele pique Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa rua Oh viúva negra Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Gol viúva negra Apoio Loja Zé Pequeno Som car Luiz Eduardo Magalhães Bahia Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Beija minha boca Ai PJ Rodrigo Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Oh viúva negra Sabe quando a gente Terminar um relacionamento Que sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não Acha o bem O nível Só acho amor incompatível Oi balde Oi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Uva negra Apoio Apoio Loja Zé Pequeno Som car Luiz Eduardo Magalhães Bahia E batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém O nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde DJ Rodrigo Campos Alguém manda um pix pra mim, pelo amor de Deus Essa mulher levou tudo que era ver, rapaz Chama! Duas passagens pra parede Dez mil Croação na padaria Já pedia lá, dá uns dez no Brasil Jantar no restaurante chique Ai, ai, meu cartão E ainda quer ir de executivo, então Na melhor classe do avião Já pedi dinheiro pra quem podia Não tá fácil pra ninguém hoje em dia Não tá fácil pra ninguém hoje em dia Eu por mim te juro que nem ia Mas se é o sonho da sua vida Vai, vai, meu celta Tchau, tchau, poupança Já que cê quer Eu aço uma bronca Vai, vai, meu celta Bora pra França Já que cê quer Eu zero minha conta Jantar no restaurante chique Jantar no restaurante chique Jantar no restaurante chique Vou viúva negra Apoio Loja Zé Pequeno Som Car Luiz Eduardo Magalhães Bahia Boas passagens pra Paris, 10B Proação na padaria lá Dá uns 10 no Brasil Jantar no restaurante chique Ai, ai, meu cartão E ainda quer ir de executivo então Na melhor classe do avião Já pedi dinheiro pra quem podia Não tá fácil pra ninguém hoje em dia Eu por mim te juro que nem ia Mas se é o sonho da sua vida Vai, vai, meu Celta Tchau, tchau, poupança Já que cê quer Eu aço uma pronta Vai, vai, meu Celta Bora pra França Já que cê quer Eu zero minha conta E vai, vai, meu Celta Tchau, tchau, poupança Já que cê quer Eu aço uma pronta DJ Rodrigo Campos Vai, vai, meu Celta Bora pra França Já que cê quer Eu zero minha conta Eu zero minha conta Eu zero minha conta E você Eu mesmo